Eu voltei de corpo e alma E nos teus braços me perdi Só o meu coração sabe Que eu nunca te esqueci Na tua ausência vivi fingindo E tu eras o meu paraíso Fui enganado pelo sentimento E de ti eu fui fugindo E foi nessa louca escuridão Que entendi que de ti gostava Ateu o forte do meu coração Fui o culpado de tudo e de nada Fingei os olhos e pensei em ti O nosso amor então renasceu E nesse dia eu percebi Que seria para sempre teu Desculpa amor Pois tenta entender Que os dois têm de querer Muito mais que uma fantasia Me alimento em ti Sei te tocar Mas sei que se Deus aceitar Eu serei teu talvez um dia Desculpa amor Pois tenta entender Que os dois têm de querer Muito mais que uma fantasia Me alimento em ti Me alimento em ti Sem te tocar Mas sei que se Deus aceitar Eu serei teu talvez um dia E foi nessa louca escuridão Que entendi que de ti gostava Bateu o forte do meu coração Foi o culpado de tudo e de nada Fiquei os olhos e pensei em ti O nosso amor então renasceu E nesse dia eu percebi Que seria para sempre teu Desculpa amor Pois tenta entender Pois tenta entender Pois tenta entender Que os dois têm de querer Muito mais que uma fantasia Me alimento em ti Sem te tocar Mas sei que se Deus aceitar Eu serei teu talvez um dia Desculpa amor Pois tenta entender Pois tenta entender Pois tenta entender Que os dois têm de querer Muito mais que uma fantasia Me alimento em ti Me alimento em ti Sem te tocar Mas sei que se Deus aceitar Eu serei teu talvez um dia Desculpa amor Desculpa amor Pois tenta entender Talvez um dia Talvez um dia Talvez um dia Desculpa amor Desculpa amor Esculpa amor Talvez um dia Legenda Adriana Zanotto